Fala galera da Pesca Sub, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo novo chegando, várias capturas, mais uma pescaria feita em Santa Clara do Oeste Por incrível que pareça, é o único lugar que está dando pescaria O restante dos lugares da região, a água praticamente zero de visibilidade Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário Que é isso que dá força para o nosso canal crescer, valeu? Tchau! 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 Tchau!